Salve, salve rapaziada! Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é Charles Santos E o vídeo de hoje, mano, vai ser relacionado a Rafa Moreira e o caso de homofobia E alguns rappers falaram sobre esse assunto E eu vou estar trazendo pra vocês Mas antes de começar esse vídeo, peço pra você que tá assistindo já deixar o like E pode me seguir nas minhas redes sociais CharlesM02, que é lá no Instagram, demorou? E mano, pode se inscrever no canal, que aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece na cena do rap e do trap Família, pra quem não sabe, esses dias o Rafa Moreira acabou se envolvendo em um caso de homofobia Que foi praticamente o seguinte Foi o comentário, que foi assim, eu vou deixar pra vocês Vamos ler junto, né? Eu poderia fazer um remix em português da The King But You ou da Super Rick Kids dele Mano, meu inglês é péssimo Já deve ter dado pra perceber, né? Stalbert Swing também é legal, mas se pá nem é dele, né? Novo Kenny também eu mandaria uma rima Enfim, eu curto músicas boas do Frank Ossian Antes dele ser gay Depois que ele virou, eu parei de ouvir Porque eu sou gangsta e a gente vive na Strand City Fucking pussies e cuidando das nossas famílias Não posso com gay, shit Prefiro o partner's door do que Frank Ossian, hoje em dia E os dois são a mesma escola Embora o party produza muito mais que o Frank Ossian Essa foi mais ou menos a declaração do Rafa Moreira Família, queria dizer um negócio Eu sou bastante fã do trabalho do Rafa Moreira Porém, essa atitude dele eu não achei legal Eu não concordo, mano, porque é homofobia Além da homofobia ser uma coisa bastante, tipo, chata Ela mata A homofobia mata E o Rafa, ele tem uma influência muito grande, mano Tipo, muito grande Ele foi um dos percursores do trap no Brasil E ele falar uma coisa dessas, mano Dá muita abertura pra moleque mais novo que acompanha ele Abraçar essas ideias Reafirmando aqui pra vocês, mano Não é nada contra a Rafa Moreira Porque realmente, mano, conhecer ele pessoalmente Ele é uma pessoa boa, mano Mas esse tipo de atitude não é possível a gente aceitar Vamos conversar, vamos debater E se possível, mudar esse pensamento dele, mano Porque isso aí é bastante arcaico Ele deu uma resposta, mano Depois que ele sofreu um hate Que foi o seguinte, mano Não sou obrigado a gostar do Frank Ossian Bitches niggas Vão se fuder todos vocês Eu sou gangsta Daí um cara falou alguma coisa e ele respondeu o seguinte Daí essas foram as declarações mais ou menos de Rafa Moreira Isso causou toda uma polêmica na cena da música Tanto que muita gente falou sobre, principalmente no Twitter Que foi o seguinte Eu vou ler o primeiro desabafo, assim, de uma pessoa O Frost, mano, é um mano que bastante surfa no hype das coisas, tá ligado? Tipo assim, ele pega uma coisa acontecida e fala Ah, bota o link do som dele Mas o seguinte, o que ele falou Mano, não tem que ter passado pano pra Rafa Moreira, não É uma atitude que você gosta? Pô, eu também gosto, na real eu gostava Nem preciso ficar falando o quão pesado é o que ele falou Vocês veem na TV e na internet As pessoas morrendo por homofobia As pessoas estão morrendo por amar Não tem como continuar demorando um cara que tem um pensamento homofóbico O Baby Internet, que é o Gabi Savede Ele falou o seguinte Estão tentando cancelar o Rafa Moreira? É, cancela o Matuei aí, esse menor Todd Quem mais, sei lá Vários répers ruins aí O que o Rafa Moreira fala eu concordo de olho fechado Acho que até é uma brincadeira, né? O que ele tá falando aí E daí ele falou assim Dile the Creator Passou uma era fazendo homofobia Todo mundo aplaudia Passou uma vida usando o termo Fagano Agora só porque ele disse que dá a bunda Eu não creio Tá tudo certo? Ha! Aí o Aebani Falou o seguinte Se você quer comparar a homofobia estrutural De ex-traficante semi-alfabeto Com a declaração aberta de um cara formado numa faculdade de marketing Por favor, vai tomar no cu Eu acho que isso teve uma relação com o MC Pose Porque, pra quem não sabe, um tempo atrás o MC Pose acabou sendo homofóbico, tá ligado? Mas o MC Pose era um ex-traficante Não teve muito estudo Não teve muita, tá ligado? Consciência das coisas Então por isso mesmo que é essa a crítica, entendeu? Ainda ela continuou nesse assunto Eu ainda acho que esse bagulho homofóbico que o Rafa Moreira falou É marketing E se for, ele merece ser cobrado em dobro Fazendo dinheiro em cima da dor dos outros Simplesmente nojento A Clara Lima comentou, mano Cancelem esse mano O Felipe Mascari, que é um mano aí Que é um mano que é da mídia do rap, tá ligado? Ele falou o seguinte Aos passadores de pano Avisam lá que a homofobia é crime Igual a outras formas de preconceito Quem passa pano pra isso Passa pra racista também Aí a Azi comentou, mano Que tipo, tinha a reportagem lá do portal Rap Mais Ela comentou Acusado? Se o próprio disse que parou de ouvir o artista por ele ser gay Ele é homofóbico Tá ligado? A Azi comentou aí Ficou bem pistola em relação a esse assunto E daí na resposta que ele deu Que ele falou que xingou o cara lá A bichinha, não sei o que Se você é gay, tal, tal, tal E quando ele deu essa seguinte resposta Foi anunciado lá no portal do Rap Mais E mano, a Clara Lima respondeu Fala mais do meu clipe Bem melhor Falando de amor Amor de mulher pra mulher Isso seria bem mais da hora do que dar ibope pra esse tipo de coisa Aí o portal respondeu Não é questão de dar ibope Isso tem que ser noticiado Não podemos esconder a verdade do público Os fatos sempre precisam ser expostos Sendo bons ou ruins Vocês já estão batendo pau pra maluco já Mas fé pra isso Aí o Felipe Mascari falou o seguinte Acho que chegou o momento de colocar esse mano no lindo Parar de falarmos dele E sobre o que ele fala Se é assim que ele quer hype Que seja bom e coitado por todos Não é só a cena do Rap Mas a sociedade não tem espaço pra qualquer tipo de preconceito É preciso de agir Daí o portal falou assim A partir de hoje Deixamos de cober qualquer coisa dele E o próprio Coruja falou o seguinte Acabei de botar um cingão na rua Escuta, analisa Xinga Mas olha Pra quem está trabalhando com seriedade há anos E daí outra pessoa que falou O Felipe continuou batendo a tecla de falar sobre esse assunto Acho interessante O maluco que tem visão Não é acusação Ele cometeu um crime mesmo Homofobia é crime Rafa Sempre fui seu fã Mas disseminação de ódio E preconceito é inaceitável Passar pano pra isso Vai ser mau caráter pra caralho O FBC também falou o seguinte Mas cara Você é um cara que eu acompanho muito Quero com essa opinião Com essa passagem do Rafa O que você acha que vai acontecer Você não trape com esses manos Que seguem tudo que o Rafa faz ou diz Não vai acontecer nada Como sempre Homofobia é relativizada por parte do público Mas fala pra mim Me acompanha mesmo Não estando entre os melhores Dez medidas do rap E pra finalizar O Will Amigo do Matuê Falou o seguinte Esperando passar em pano Igual quando ele disse Que queriam que os haters Estivessem no avião da Chapecoense Daí o Felipe falou Naquela vez Eu apaguei a entrevista com ele O que acontece Eu acho totalmente errado A homofobia Tá ligado Como o Mascari disse Eu sou bastante fã do Rafa Já fui Na verdade Só que não tem como aceitar A disseminação de ódio E segundo alguns dados O Brasil registra Uma morte De homofobia A cada 23 horas Então pensa assim Todo dia Alguém morre Por causa dessa Disseminação de ódio Mano Eu acredito Que seria bastante pesado Atacar pessoas Porque elas estão se amando Não faz sentido O Brasil Ele registrou 141 mortes de pessoas LGBT de janeiro A 15 de maio De esse ano Tá ligado E pra quem não sabe Mano A homofobia É crime Tá ligado Tu pegar e julgar alguém Pela orientação sexual É crime É uma coisa que se encaixa Praticamente na área ali Do racismo Porque tipo assim A pessoa não escolhe Amar uma pessoa Do mesmo sexo Ela nasce Com essa orientação sexual É semelhante A quando tu nasce Ou negro Ou tipo asiático Essas coisas Tu não escolhe nascer desse jeito Você só nasce Entendeu Enfim Dá pra fazer uma comparação Mano Eu tô discutindo sobre esse assunto Porque eu tenho amigos gays Amigas lésbicas E eu aprendi muito com eles Tá ligado Eu aprendi bastante Às vezes Ele tinha algum tipo de comentário Um pouco machista Algum comentário um pouco homofóbico Porque mano Não é todo mundo que sabe Tipo o que é homofobia de fato Não sabe o que é preconceito e tal Então tipo Nunca é muito tarde pra aprender Eu acredito que o Rafa Moreira Pode aprender ainda Mas ele falhou Porque ele realmente sabe O que é preconceito e homofobia Sabe Mas por exemplo Esse caso das minhas amigas ali Me ensinando as coisas Porque tem muita coisa que a gente aprende Sem muito embasamento E muito conhecimento Entendeu Então tipo Eu já errei alguma vez Eu conversei com alguém E a pessoa abriu minha mente Tá ligado A gente tem que ter a mente aberta Em relação a isso Por que que acontece O preconceito mano Não é uma parada legal Porque ele mata Muita gente morre Por conta de preconceito mano Por exemplo Na favela A gente vê bastante tipo Menor Tomando tiro Sendo confundido Como é que Mano Como é que alguém É confundido Com um bandido Entendeu Isso é Criar um conceito da pessoa Antes de conhecer E saber de fato O que que tá ocorrendo Tá ligado Isso é preconceito família Agora tipo Tu não gostar de algo Porque a pessoa É homossexual Por apenas isso Tipo Ele disse que gostava Da arte do mano Só que daí Quando ele se declarou Desse jeito Parou de gostar Não faz sentido Sabe família Não faz Eu tô fazendo esse vídeo Porque eu acho interessante Porque eu tenho certeza Que não é só o Rafa Que pensa dessa forma Uma parte do meu público Deve pensar também E eu espero poder Abrir a mente de vocês E ajudar um pouco Tá ligado Porque mano A ignorância Não permite que a gente evolua Ela nos prende Dentro de uma bolha E a gente não consegue Aprender coisas novas Entendeu Então é isso família O vídeo de hoje foi mais ou menos esse Dei bastante da minha opinião Falei sobre esse assunto Dei as informações E eu espero que vocês que assistiram Tenham curtido Demorou Se você viu esse vídeo E gostou Deixa aquele like boladão Pode me seguir no Instagram Família CharlesM02 Não se esquece De ativar as notificações Do canal Demorou É nóis família Tamo junto Pode ter quem Acha a graça Do aviado Pode graça Do racista Valeado Pode ter algo Porra Tchau 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 Tchau